Música Olha só onde estou, na pirâmide do Parque do Povo Um dos pontos bem procurados aqui, viu? Vou conversar com o pessoal, vou conversar com o pessoal que está dançando E perguntar o que estão achando dessa noite maravilhosa aqui na pirâmide Vem lá, vem aqui, bora Vamos embora, bora lá, muita gente dançando A carne é linda Toda brilhosa, né? Muito bem Tem um casal dançando aqui também, vamos embora Dá um giro aqui no meio do povo Deixa eu perguntar aqui a ela Está dançando sozinha hoje? Cadê o parceiro? Estou separada há uma semana Há uma semana? Se eu encontrar ele na minha frente, eu mato ele Se ele estiver por aí dançando Se ele estiver por aí dançando com alguém Já está Você não quer arrumar outro não? Eu quero é que ele morra Eu estou feliz Eu sou gostosa Bola para cima Oxe, menina Você está cheia de 20 e 30 Atrás de mim, ó Eu sou gostosa Muito bem A pirâmide é só alegria Eu gosto de estar aqui Porque assim, a gente encontra muita gente em outros lugares Aqui de Campina Grande E o pessoal vem dançar mesmo, ó O pessoal passa da frente à câmara Todo mundo dançando Vamos conversar mais com as pessoas, né? Quer falar também? Vocês são daqui de Campina? Eu não sou daqui, não Lagoa Nova Lagoa Nova Sempre vem dançando a pirâmide? Melhor São João do Parque do Povo Todo ano eu estou aqui Obrigada Muito bem, gente Está aqui o pessoal dançando Adora, né? Dançar na pirâmide Olha o casalzinho aqui O que você acha ele? Vamos conversar com eles aqui Eu estou 79 e 30 e 30 Estou no bicho para dançar, né? Muito bem, gente É um barulho grande, né? Não dá para ouvir muito Mas está aí o exemplo, né? Cheio de vida e dançando Dançar Vou fazer 80 Vou fazer 80 Vai fazer 80 anos Se Deus quiser Olha aí Vai fazer 80 anos Com esse pique todo Mostrando Que aqui Tem que ter Corró no pé também Olha a pirâmide Como está linda, gente Olha só Dá uma volta Muito bonita a decoração, né? Está de parabéns Pirâmide do Parque do Povo Está por aqui Vamos dar uma voltinha aqui também Vamos conversar com o pessoal aqui também Mostrando aqui o pessoal que está aqui Tocando na pirâmide do Parque do Povo hoje Muito bom Aqui em cima do palco Na pirâmide do Parque do Povo Se apresentando agora os três do Xamego O forró autêntico O autêntico forró pé de serra Muito bom E não é só o trio não, viu? Aqui tem bateria Teclado, sanfona Sabumba, triângulo Realmente faz a festa do povo aqui, né? Olha aí Filma aí Eu estou prestando atenção em vocês Vocês estão arrasando aqui, viu? A gente está aprendendo A gente está aprendendo, viu? Aprendendo desse jeito? Não é porque na verdade A gente está aprendendo ainda Não está aprendendo Vocês dançam super bem É bom demais Se Deus criou coisa boa Alguma é essa Vocês gostam do tubo rozinho? Vem todo ano pra cá? Vocês vem todo ano Eu moro aqui Eu venho às 33 noites Porque é maravilhoso Pega meu velhinho, ó Vem me embora Faz quanto tempo estão casados? 36 anos Com muito orgulho 36 36 36 anos? Ah, sim Vai Mas quem me ensina ela Sempre me ensina É um segredo é esse Se divertir, né? É muito bom Pega aí, ele já sai, Daniel Pega aí, pega aí Olha só como ele já sai 36 anos de casamento E essa alegria toda Olha que lindo Você se vê na Campina TV Vamos conversar com mais gente aqui Olha só o que encontrei Tudo bem e você, né? Tudo bem Primeiro por dia à noite É a primeira vez que estão vindo esse ano? Hoje é, hoje é Não, não falo muito Eu tô começando agora Estamos esperando o Wesley O Wesley está passando Enquanto isso, está passadinha na pirâmide Na pirâmide Brincar Se divertir, né? Que é bom? Tamo junto, viu? E misturado Você se vê na Campina TV Pronto, preparado e querendo Eita, tá pegando essa frase aí, viu? Do Rio de Janeiro Primeiro ano de estar aqui, né? Isso, primeiro que eu tô aqui Tá gostando? Ó, demais, cara É contagiante, é diferente É uma coisa que a gente não tem Lá no Rio É muito diferente Do São João daqui Pra mim é uma surpresa Eu tô super contagiante Com tudo isso que tá acontecendo E, cara, é muito lindo De verdade Pra onde você anda Tem peste aqui, né? Pra onde você anda Tem peste aqui Tem parró, né? Isso é bom, né? Isso é bom Isso é bom Muito bom E eu digo pra você Porque tipo assim A gente que mora lá A gente não sabe o que é isso Então eu vim conferir E é muito legal Não tem poder Vai vir todos os anos agora? Todos os anos Mas eu vou lá Você se vê na Campina TV Tem com quem pensar mais É a melhor coisa Pro nordestino Poder se divertir É o São João de Campina Grande E fora isso Não tem mais É É a melhor coisa que a gente tem É o São João de Campina Grande O melhor do mundo Melhor e maior do mundo São João de Campina Grande É Eita 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 Eita